Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Mais um país novo, mais uma cidade nova, estamos em... Viena, já ia falar praga, mas praga foi no vídeo passado Então vamos mostrar tudo de Viena pra vocês aqui na Áustria Esse lugar que é incrível e já me falaram muito bem aqui da cidade Então bora lá conhecer com a gente Se você viu nossos vídeos anteriores, viu que a gente estava lá em Praga Se não, vou deixar aqui no cards A gente estava lá e viemos pra cá, pra Áustria de ônibus Então pegamos um Flixbus A gente pagou 15, 16 libras Vou confirmar e deixar o valor certinho pra vocês no ônibus Lembrando que não tem imigração porque estamos no espaço Schengen E aí daqui vamos pra Inglaterra Vamos voltar daqui pra Inglaterra de avião, obviamente Foi só 4 horinhas de busão Com relação ao busão, bem ok assim Nada de super conforto Mas beleza, passou rápido Foi 4 horinhas aí, deu pra fazer Então foi tranquilo Não se assuste que o nosso primeiro ponto aqui em Viena Vai ser um parque de diversões Mas calma lá que esse parque tem uma história bem legal Porque ele é o parque de diversões mais antigo do mundo Tem 250 anos Inclusive a Roda Gigante também é a mais antiga do mundo Que também tem ali 250 aninhos só Obviamente tanto o parque quanto a Roda Gigante sofreram várias reformas Tanto que a gente já deu uma olhada Os brinquedos aqui são bem modernos Tem vários brinquedos radicais E a Roda Gigante ela mantém as mesmas características Porém, obviamente com várias reformas aí Porque algo com mais de 250 anos Provavelmente estaria todo emperrujado Mas é muito legal Tanto que vocês estão vendo aí nas imagens As cabines, cara É realmente algo de 250 anos atrás E é bem legal que aqui realmente é o passeio da família austríaca Pelo menos aos domingos Que tá bem lotado de comida também Enfim, o parque é bem grande Paradinha pra comer aqui no parque Pegamos aqui o famoso langus Esse aqui confesso que tá um pouquinho diferente Do que a gente comeu lá na Hungria Que a casquinha tá um pouco mais crocante E aí a mulher lá Ela só passou o famoso molhinho de alho Tá com bastante alho, inclusive Tá bom Bem crocante Muito gosto de alho Dá um bapho aqui, vai ter E a gente pedir isso aqui também Que são dois salsichão Segundo a mulher ali, alemão Mas tenho minhas dúvidas Mostarda e um pãozinho Tudo isso aqui ficou 9 euros Vamos comer pra continuar o nosso passeio Coincidentemente, hoje tá rolando um festival Um show aqui no parque Tá bem animado Tem vários barraquinhos de comida aqui fora No parque E tá rolando um show ali Numa banda super boa Uma estrutura super bacana É uma sorte de vir num dia Que tá rolando festinha ainda Agora mais um ponto Não muito convencional aqui em Viena Bom, um pouquinho afastado ali do centro E de toda aquela parte turística Nós estamos em um cemitério É que está enterrado um dos maiores pianistas Da face da terra Você já ouviu falar em Beethoven? Então, a gente tá indo ali agora Pertinho do túmulo dele Onde tem outros pianistas também E virou um ponto aí um pouco atrativo Um pouco turístico E pra quem não sabe Como eu venho de família pianista Minha mãe é pianista Então eu sempre ouvi falar da história Desse cemitério aqui da Áustria A Áustria é muito famosa Não só por Beethoven Mas por Mozart também Enfim, vamos chegar lá Vamos ver Porque parece que é uma parte bem bonita Que o pessoal realmente fez Colocou os pianistas um do ladinho do outro Vamos lá dar uma olhadinha Se você também tem curiosidade De fazer esse tipo de passeio Fica no cemitério central de Viena É um pouquinho longe do centro Porém, muito fácil acesso A gente chegou aqui de trem Foi bem rapidinho O valor do ticket do trem Saiu mais ou menos aí 2,25 euros por pessoa Apenas uma perna, né? Apenas uma ida Bom, a gente estava caminhando Ali pelo centro de Viena Viemos dar uma olhadinha na ópera Pelo lado de fora E acabou que tinha uma bancada Uma bancadinha ali Um senhor vendendo os ingressos A gente foi conferir o preço Porque na internet é bem mais caro E aí a gente conseguiu um ingresso Por 27 euros Então super compensou Porque estava bem mais caro Que isso na internet Então a gente recomenda Que você dê uma olhadinha Aqui mesmo em Viena Isso aí, a gente pegou esse ingresso Provavelmente o mais barato, né? Então fica bem aqui no alto Olha o tamanho desse teto Eu nunca vi no teto desse tamanho, né? Primeira vez também, né, Tami? Então é isso O pessoal está lá embaixo A apresentação é muito grande Tem uma telinha aqui Com várias informações Bem legal Acabamos de sair de lá Vale muito a pena o ticket Primeiro pela experiência, né? Ainda mais aqui em Viena Pra quem nunca foi numa ópera, né? Só pra explicar um pouquinho Porque eu também não sabia Tem a orquestra Tem os cantores em si E tem toda uma dramaturgia ali Um teatro É bem legal Então vale a pena Porque o ticket vale No caso, né? Das 5 horas da tarde Até as 10 da noite E aí tem os intervalos Durante As pausas, né? Durante a apresentação Então acho que vale muito a pena O valor do ticket Pela quantidade de horas, né? A gente não ficou o tempo todo Porque é um pouco cansativo Pra gente que não entende muito Mas vale com certeza Muito a pena A ópera O teatro em si É maravilhoso E pelo que a gente entendeu Não é possível Nem entrar pra ver Assim Se você não tiver o ticket Posso estar errada Mas foi a informação Que nos passaram Então Acho que vale a pena Porque o lugar também Em si é muito bonito E novamente Sobre vestimenta Não necessariamente Tem que vir Com aquela roupa toda Mas a maioria das pessoas Sim, estavam muito bem Vestidas Enfim Mulheres de longo Vestido longo E os homens de terno E roupa social Como eu sei que vocês gostam Vou mostrar o hotel Que a gente tá ficando Achei super bom E o preço também Foi melhor ainda Grandão Ali tem uma mesinha Tem um sofazinho Muitas tomadas Que é muito bom pra gente Que tem muito equipamento A cama king Também Muito boa Televisão Aqui tem Uma espécie de guarda-roupa Ali tem um cofrezinho Pra a gente guardar Os nossos Super pertences E esse é o banheiro Muito bom também Enorme Ali ó Chuveirão Ótimo Pra tomar aquele banhão Depois de ficar o dia inteiro Na rua, né E aqui Tem o chiqueirinho Da privada Fechado A gente fez a reserva Pelo Revolut E pagamos 52 libras Com o cashback Por uma noite aqui Que é o que a gente vai ficar Então super valeu a pena Bom dia Começou nosso segundo dia Aqui em Viena Isso aí Hoje o dia tá maravilhoso Solzão 20 graus Então hoje promete Vistar muita coisa bonita Nossa primeira Nossa primeira parada Hoje vai ser No Palácio Belvedere Que é um palácio Que é um palácio aqui Muito, muito bonito Parece que tem um jardim Muito bonito também Não sei se vai dar Pra gente entrar Já vi aqui ó Que tem vários Ônibus de turismo Parece que tá vendo Um negócio de escola aqui Então não sabemos ainda Como é que vai ser Não reservamos ticket Vamos lá E já já A gente conta tudo pra vocês Construído como residência de verão Do príncipe Eugênio de Sabóia Isso mesmo É apenas uma residência de verão O Palácio Belvedere Consiste em dois palácios Que são unidos Por um jardim francês Nada mais Nada menos Apenas Que um jardim francês Lindíssimo Inclusive nós estamos na primavera E tá maravilhoso Dizem que vale a visita Só pelo jardim Mas lá dentro Se você tiver interessado Você vai conseguir visitar Muitas exposições Obras de arte Tem muitas peças De arte contemporânea Mesmo aqui da Áustria Então pra você que curte Esse tipo de passeio Vale a pena a visita Com certeza Pra conhecer a parte de baixo Custa R$ 13,90 E o Palácio de cima Custa R$ 15,90 Você pode comprar Os dois ingressos combinados E aí sai um pouco mais barato Se não me engano Sai R$ 22,90 Comprando os dois juntos E aí vocês visitam Os dois palácios Saímos lá do Palácio de Belvedere Simplesmente sensacional Como vocês viram aí Nas imagens Bom, andamos aí Mais uns 10 minutinhos E olha quem tá aqui Atrás de mim Chegamos na também Famosa Catedral de Karlskirch Não sei exatamente A pronúncia Deixo aí embaixo Pra vocês Bom, a Catedral Maravilhosa também Parada obrigatória E ela é do século XVIII No estilo barroco E se você quiser subir Lá em Simão Na cúpula dela Como vocês estão vendo Aí nas imagens Dá também O valor é de 8 euros Aqui atrás de mim O lugar também é fantástico Ah, e falando em visitação Aqui em Viena Até agora a gente tá achando Muito bom Uma porque os pontos principais É muito pertinho Do outro Se você quiser Dá pra fazer tudo a pé Aí no máximo 15, 20 minutinhos De caminhada Tem um outro Um ou outro ponto Mais distante Mas gente O transporte público Aqui é sensacional Tem ônibus Tem bondinho Tem metrô Tem tudo O preço também É bem razoável Então aqui você Não vai passar Nenhum perrengue Pra turistar Acabamos de chegar agora No Rufburg Na verdade É uma espécie De um parque Onde tem vários prédios Bem imponentes Um dos mais importantes Aqui ó Esse palácio imperial Também Que é gigante É enorme É que é legal Porque concentra Vários pontos Turísticos Um deles Ali do outro lado Vocês estão vendo As imagens Essa estátua aqui É uma homenagem A Mozart O grande pianista Bom E aqui tem o palácio E a gente vai andar Do outro lado do parque Agora A gente vai lá conhecer A Biblioteca Nacional De Viena Mais um ponto aqui De Viena Estamos em frente A Biblioteca Nacional E falam Que aqui o hall É maravilhoso Porém Ele só fica aberto De terça A domingo Então Programe-se Porque a gente chegou aqui Hoje é segunda E não vamos conseguir Entrar pra ver Falam que é muito Muito bonito Então Já fica essa dica Aí pra vocês Tem que dizer Que a gente está Impressionado Barra Impactado Com a beleza De Viena Realmente Esse lugar A gente já falou Várias vezes Mas nunca Cada esquina Que você vira É muita formação É muito prédio Monumental É muita estrutura Palácio Realmente assim É surreal Realmente a fama Não é à toa E Digo mais Eu acho que ainda Pra gente conseguir Mostrar tudo aqui Teria que ser O que? Uma série de vídeos Aqui de Viena Porque tem muita coisa Então se você quiser Por exemplo Entrar nos museus Realmente Visitar tudo Olha Vai ter que Ficar aí uns bons dias Aqui Pra conseguir fazer tudo Eu acho que é impossível Fazer tudo Porque realmente Tem muita coisa Muito palácio Muita coisa grandiosa Sem falar Na limpeza da cidade Gente Olha Nunca vi isso A gente está No centrão E olha aí Não tem um nada No chão Olha isso Nós estamos aqui No meio da Avenida principal E realmente Lotado de pessoas De turistas E mesmo assim Tudo muito limpo Muito organizado Realmente Viena está de parabéns E queria fazer Mais um comentário Sobre os preços Eu sempre ouvi dizer Que Viena era super caro E tal Particularmente Eu não estou achando Tão caro assim É óbvio que Convertendo em real Vai ficar caro E também É o preço De uma cidade grande Aqui da Europa Então sei lá Acho que se for comparar Por exemplo Com Londres Eu acho que fica Pau a pau Até um pouco mais barato Não estou achando Tão caro assim Mas lembrando Que a gente já viajou Para lugares bem caros Como a Noruega Por exemplo Finlândia Então acaba que Comparando Sinceramente Não achei tão caro Você consegue Comer um prato Tradicional No restaurante Aqui por 13 15 libras Ó 15 euros Eu também Apesar da gente Não ter ficado no centro Aqui na região central Realmente estava caro Mas a gente pegou Um pouquinho mais afastado E pagamos 50 E poucas libras Então assim Achei super acessível Pela beleza E pelo lugar Por ser uma cidade grande Enfim Aqui no coração de Viena Fica essa impressionante Catedral de Viena Que olha É maravilhosa Vou deixar as imagens Aí pra vocês Ela é datada Do século XII E a entrada É gratuita Você pode subir A torre E aí vai ter O ingresso Existem duas torres Uma se não me engano Custa R$ 4,60 Vou deixar o preço Aqui certinho Embaixo E a outra R$ 5,60 Vou confirmar também Os preços E deixo aqui pra vocês Ela ser muito bonita Impressionante Ela é a sede Principal Da arquidiocese Aqui de Viena Além disso Foi aqui Que Mozart Se casou E também Foi celebrado O seu funeral Posteriormente Paramos de um café Super tradicional Aqui em Viena Pra quê? Pra experimentar Um bolo de chocolate Deles Que é super famoso E o pessoal Indicou esse lugar O lugar é super charmoso O preço é super bom Mas antes Como a gente está com fome A gente pediu aqui Um prato tradicional Que é a gulose Que na verdade Você encontra em vários lugares Aqui no leste europeu Só que a gente viu Que cada lugar É um pouco diferente A gente já experimentou Na Hungria Em Budapeste Experimentamos lá em Praga No vídeo da Voz da Consciência Comendo muito lá Se não viu Vai lá conferir Também diferente E agora vamos experimentar Aqui de Viena Aqui da Alsta Pra ver como é que é O cheiro está fantástico Vamos comer agora Pedir um vinhozinho Mas já já vem a torta de chocolate Que é a mais esperada do dia Agora é a hora tão esperada Chegou a nossa torta de chocolate Essa aqui ó Na verdade é um bolo né De chocolate Muito bem recheada Por sinal Agora vamos comer né Pra ver Cheirosa Muito boa A parte de cima é chocolate A parte do meio Não é chocolate É uma geleia meio ácida Deixa eu ver se eu descubro o que é Mas é muito bom cara Aqui ó Essa geleiazinha aqui Não é chocolate Mas é muito gostosa Realmente aprovada aqui Culinária aqui da Áustria também Viena Uma delícia Agora vamos comer Então é isso pessoal Mais um País Tchek Aqui no canal GoTo Espero que vocês tenham gostado Dessa cidade Olha Realmente Impressionante Não vou me cansar de dizer Que Viena foi uma das cidades Mais bonitas Que a gente já visitou Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Se não é inscrito Compartilha Comenta o que vocês acharam De Viena Comenta aqui também Se tem algum ponto Que a gente deixou de visitar Porque realmente Essa cidade tem muitos atrativos É maravilhosa Mas chega de papo E nos vemos no próximo vídeo Fui